Estamos ao vivo já, então vamos começar. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos virtualmente presentes nesse período de pandemia. Me chamo André Milone, sou pesquisador aqui do INPE há mais de 20 anos, lotado desde então na Divisão de Astrofísica. Neste ano, em 2020, estou organizando seus seminários semanais. Hoje, damos prosseguimento ao ciclo de seminários online da Divisão de Astrofísica do INPE, com mais um seminário no canal do INPE no YouTube. Teremos seminários até o mês de dezembro, a cada terça-feira. Os seminários da Astrofísica apresentam resultados de pesquisas recentes em Astronomia, Astrofísica e Cosmologia. São seminários técnicos-científicos. Eventualmente, podemos abordar temas importantes de outras áreas, correlatas ou não. Convide seus amigos e amigas para assistirem também, compartilhando o link do canal do INPE no YouTube, youtube.com.br impmct, tudo junto em caixa baixa. Não se esqueça de ativar as notificações do canal do INPE. E também, lembre-se de dar um like a cada seminário assistido, caso curta, é claro. Hoje comigo estão na sala virtual alguns pesquisadores da Divisão de Astrofísica e um estudante da nossa pós-graduação. O INPE oferece um programa de pós-graduação em Astrofísica com cursos de mestrado acadêmico e doutorado, cujas inscrições para o ano que vem, o ano de 2021, encontram-se abertas até o final desse mês, até 31 de outubro. Informações e detalhes no site da pós-graduação do INPE, www.imp.br barra pós-graduação, tudo junto em letras minúsculas, sem hífen, sem cedilha e sem til. Fazemos estudos observacionais, experimentais e teóricos sobre diversos temas da astronomia, da astrofísica e cosmologia, com ênfase no desenvolvimento de instrumentação científica em todo o espectro eletromagnético, incluindo ondas gravitacionais também. Antes do seminário de hoje, teremos a divulgação de uma notícia recente em astronomia, astrofísica ou cosmologia, que será feita por um estudante da pós-graduação em Astrofísica do INPE, que está conosco aqui. Porém, infelizmente, não abriremos tempo para perguntas sobre essa notícia, que chamamos de Astro News. O seminário de hoje é sobre habitabilidade planetária impactada pela atividade magnética estelar. Quem vai trazer esse tema para a gente é o professor Dr. Gustavo Porto de Mello, da UFRJ, cuja biografia eu vou apresentar após a apresentação do Astro News. Então, agora, nós temos a apresentação do Astro News pelo estudante Marcos Faria, que é estudante de doutorado em Astrofísica do INPE. Marcos, está contigo. Olá, vocês me ouvem? Sim, ouvimos. Pode continuar. Ok. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, eu vim aqui para divulgar uma notícia que saiu recentemente. Essa notícia é sobre a descoberta de galáxias presas numa espécie de teia, onde tem nesse centro um buraco negro supermassivo, utilizando dados dos telescópios do ESO e alguns outros instrumentos que eu vou comentar. Essa notícia, primeiro, foi divulgada pelo próprio site do ESO, em 1º de outubro, e depois algumas outras mídias, como astrone.com e também até mídias brasileiras divulgaram essa notícia na semana passada, e essa semana eu também vi algumas mídias brasileiras divulgando. O artigo principal da notícia é esse daqui, que foi publicado, foi aceito no dia 31 de agosto de 2020, foi aceito pela revista Astronomy Astrofísicas. Eu vou entrar em detalhes melhor daqui a pouco, mas ele, em modo geral, ele fala sobre uma estrutura de teia em volta de um buraco negro supermassivo, de um quasar. Essa estrutura em teia, o artigo em si, ele tem muito mais assunto a ser abordado, mas eu vou falar mais sobre a notícia mesmo e o que a gente tira dela de informação. Antes de entrar na notícia mesmo em si, preciso contextualizar o que vem atrás da notícia, que normalmente quando eu li as notícias na mídia, eu não consegui ver muito bem o que que tem de errado, o que tem de novo nessa notícia. Para falar disso, a gente tem que falar primeiro de buracos negros, porque os buracos negros, eles existem dois tipos principais observáveis, que são os buracos negros estelares e os buracos negros supermassivos. Os buracos negros estelares, eles estão da ordem de algumas dezenas de massas solares, e podem chegar a, existem relatos de até 10 a 2 massas solares, e os buracos negros supermassivos são objetos com massas maiores que 10 a 5 massas solares e chegam até 10 a 10 massas solares. No entanto, existe um intervalo entre os buracos negros estelares e os buracos negros supermassivos que a gente tem, a gente falta observações, a gente não identifica esses buracos negros intermediários, de 10 a 2 a 10 a 5. E esses buracos intermediários deveriam existir, para a gente entender como funciona a evolução ou como funciona o crescimento desses buracos negros. Então, é um problema que existe na astronomia. Nesse trabalho, a gente vai falar principalmente sobre o buraco negro supermassivo, que, em geral, eles são muito trabalhados, eles, a nossa galáxia, por exemplo, existe um buraco negro supermassivo da ordem de 10 a 6 massas solares, na verdade é 4, alguma coisa. Eles agora são 6 massas solares. E esses buracos negros massivos, além de serem muito estudados, como eu comentei, não existe uma explicação convincente de como eles surgem e como eles crescem. Então, agora sim, eu venho na notícia, que foi um grupo de astrônomos que observaram um grupo, um conjunto de galáxias que está em torno de um buraco negros massivos. E o interessante é que, pelo valor de Z, que é o redshift daquele objeto, e pelas galáxias que estão em volta, eles estão numa região, a gente está vendo, observando uma foto antiga do universo de 0,9 bilhões de anos de idade. Ou seja, a gente está vendo enquanto o universo era bem jovem, essa estrutura. E o que tem de diferente é que essa estrutura não é só um buraco supermassivo com galáxias, ela possui, de acordo com o que eles viram, uns filamentos entre o buraco negro supermassivo e as galáxias. E a estrutura completa é como se fosse um tipo de teia, que eles comentam como teia de aranha, para poder dizer que as galáxias estão presas nessa teia e estão enviando matéria, pode ser um corredor de matéria para alimentar esse buraco negro supermassivo central. Os instrumentos que eles utilizaram foi, primeiro, o telescópio espacial Hubble, para obter imagens no óptico, e também eles utilizaram três espectrógrafos, três instrumentos para dados de espectroscopia, no óptico e no infravermelho próximo. E também, que é um objeto muito utilizado, principalmente pelo grupo do ESO, utilizaram o MUSE, que é um instrumento de espectroscopia de campo integrado, que com uma observação só, ou com uma coleta de dados só, ele pega 100 milhões de espectros num campo de um por um minuto de arco. é um super instrumento que eles utilizam muito nessa área. Então, esses foram os instrumentos que eles utilizaram, e o quasar central, ou, quer dizer, o buraco negro central que está naquele quasar, ele possui Z de 6.308, ou seja, ele já era identificado, isso não está no artigo, não está nas notícias, mas ele já era identificado, já era conhecido, esse quasar, e em 2017 já saiu alguns artigos sobre ele, e possui uma massa central de 10 elevado a 6 massas solares. 10 elevado a 9, desculpa, massas solares. Então, um dos problemas que a gente tem é como que um objeto que está numa distância de 10, numa distância tão longe, e que a gente está vendo um objeto no começo do universo de 0,9 bilhões de anos, como que ele pode ter crescido tão rápido, chegando a 10 elevado a 9 massas solares. Uma vez que os objetos com a taxa de crescimento que a gente conhece não deveriam crescer com essa velocidade tão rapidamente. Aí, uma coisa também sobre os dados, é que eles, nessa região onde tem o buraco negro central, existem várias galáxias, mas um dos critérios interessantes, que era o, acho que pode-se dizer que é um dos principais para poder dizer que aquelas galáxias estão ligadas a essa teia do buraco negro, é o valor do redshift dela. Então, de todas as galáxias que estavam próximas, seis possuíam um valor de redshift da galáxia, subtraído do redshift do quasar, em modo de 0,1. Então, elas têm um redshift muito próximo do redshift do quasar. Esse foi um critério principal que eu consegui ver no artigo para explicar porque as galáxias estariam bem próximas, às vezes, do buraco negro estariam comunicando com ele. Então, essa é uma apresentação artística do próprio site do ESO, das estruturas que deveria estar se formando, essas ramificações poderiam ser as teias, a teia que está em volta do buraco negro supermassivo, a região central do buraco negro supermassivo, e esses pontos seriam as galáxias que estão conversando com ele, ou estão comunicando para essas ramificações. E todos eles estão no redshift próximo, num campo do céu muito grande, e eles, por estar longe também, a distância entre essa estrutura que essa teia tem é imensa, chegando a um raio de 300, equivalente a 300 diâmetros da Via Láctea, ou seja, uma estrutura gigantesca. E o que a gente pode tirar de contribuição dessa notícia e do artigo que foi apresentado essa semana? Primeiro, que foi a primeira vez que eles detectaram essas galáxias com uma estrutura tão jovem e que ajudam muito a compreender o crescimento dos buracos negro supermassivos, com essa idade de 0.9 giga anos. E nas palavras de um dos colaboradores do artigo, ele fala que essa descoberta apoia a ideia que os buracos negros supermassivos mais distantes se formam e crescem dentro de alo de matéria escura, em estrutura de larga escala. Então, aquele primeiro problema que eu apresentei no começo da apresentação, que como que poderiam surgir, como poderia ser o crescimento ou a alimentação desses buracos negros, essas estruturas de ramificações ou de teias de comunicação entre galáxias em volta de uma galáxia, de um buraco negro supermassivo central, elas podem explicar como que surge esse crescimento, como conseguem chegar nesse crescimento. E sempre lembrando que isso a gente consegue ver e sempre vemos em objeto para muitos distantes, onde os E são valores altos e com o universo, onde a gente está vendo um universo bem jovem. Então, é isso a notícia. Obrigado. Obrigado, Marcos. Gente, notícia para introduzir ao seminário de hoje. Como disse, o seminário de hoje é sobre habitabilidade planetária impactada pela atividade magnética estelar. Quem traz esse tema para a gente é o meu colega de longa data, professor doutor Gustavo Porto de Mello, do Observatório do Valongo, da UFRJ, onde nós fomos da mesma turma de graduação. O Gustavo é professor astrônomo do Observatório do Valongo. Ele é formado pela UFRJ, pelo próprio Observatório do Valongo. E doutor em astrofísica pelo Observatório Nacional. Ele é professor de astronomia desde 1992 no Observatório do Valongo, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é membro das comissões F2 e F3 da União Astronômica Internacional. F2 compreende exoplanetas e sistema solar e F3 compreende astrobiologia. Ele é sócio-fundador da Associação Brasileira de Astrobiologia e, em 1997, descobriu a primeira gêmea solar confirmada, a estrela mais semelhante ao Sol até então identificada. Em 2010, foi co-autor de trabalho propondo a estrela K7 como uma análoga do Sol, quando o sistema solar tinha menos de um bilhão de anos de idade, época em que a vida estava surgindo na Terra e em Marte. E, desculpe, em Marte estava perdendo seus oceanos. Publicou, até o momento, 48 trabalhos de pesquisa em periódicos internacionais arbitrados, com um total de mil citações, mil vezes citações a esses trabalhos. Mil vezes não, desculpe, 100 vezes, 4.800 citações, com foco em propriedades físicas estelares, composição química estelar, evolução química da galáxia, nucleossíntese estelar, estrelas gêmeas do Sol, atividade cromosférica estelar, exoplanetas, astrobiologia e habitabilidade planetária. Ele também possui extensa atividade de divulgação científica desde 1987, com palestras, entrevistas, mesas redondas e consultorias. Ah, vocês podem postar no chat do YouTube perguntas e comentários para o palestrante, para o professor Gustavo, que serão apresentadas para ele logo após o seminário. Não seja tímido, coloque suas perguntas e comentários no chat ao longo do seminário. Somente perguntas feitas durante a transmissão ao vivo serão respondidas. Sejam bem-vindos e aproveitem o seminário. Gustavo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, André. Eu fui colega do André em 1983, quando nós entramos no curso da Astronomia. É sempre um prazer para mim estar retornando ao INPE, infelizmente, de maneira online. Espero que todos estejam bem. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar a nossa conversa. me deem, por favor, apenas alguns segundos. Vou pedir o André para confirmar que a minha tela está compartilhada. Está sendo compartilhada. Eu vou tirar a minha câmera momentaneamente. André, qualquer problema na transmissão, você, por favor, me avise. Estamos com a tela compartilhada, a apresentação? Sim, primeiro slide. Falta colocar em tela cheia. Muito bem. Eu vou fazer a apresentação toda em português, mas esse material eu compartilho em diversas instituições. Nós temos uma colaboração bastante extensa internacional. Então, os slides vão estar todos em inglês, mas eu vou apresentar para vocês em português. E o título da nossa conversa é Habitabilidade Planetária, Limitações e Escalas de Tempo Ligadas à Atividade Magnética Estelar. Nós temos aqui diversos colaboradores de vários países, inclusive ex-alunos. Os alunos ainda estão na graduação de Iniciação Científica. Colegas da Petrobras, da UFRJ, de diversos lugares. É um trabalho que eu já desenvolvo há algum tempo e que ele bebe da água de um tema que foi desenvolvido principalmente nos anos 90. E, curiosamente, essas ideias que eu vou apresentar a respeito da habitabilidade de planetas, elas começaram a se desenvolver exatamente quando os primeiros exoplanetas começaram a ser descobertos. E o que, obviamente, representou uma grande impulsão a todo o tema de astrobiologia e a possibilidade de planetas habitáveis que pudessem abrigar vida como a nossa. Essa palavra habitabilidade que vocês, com certeza absoluta, já ouviram na mídia, hoje em dia ela é uma figurinha fácil na mídia, 15 ou 20 anos atrás eu precisava explicar do que se tratava, mas hoje em dia é uma palavra que todo mundo que acompanha o tema de exoplanetas e astrobiologia já está familiarizado com ela. Ela está ligada à presença de vida na superfície de um planeta, mas ela também tem alguns outros significados um pouquinho mais sutis. E o que eu quero apresentar para vocês é uma pequena introdução a como a atividade magnética das estrelas, incluindo o Sol, ela se desenvolve ao longo do tempo, qual é a importância dessa atividade magnética para determinar a habitabilidade de um planeta. Vou fazer um pequeno parêntese de como essa atividade magnética pode ser usada para determinar idades de estrelas, o que é um tema que está bastante em evidência hoje em dia na astrofísica estelar. Vou falar sobre algumas complicações que essa atividade magnética possa ter sobre a capacidade de um planeta de ter água líquida na superfície, que é a definição da habitabilidade. Eu vou terminar com dois estudos de caso. Uma estrela parecida com o Sol, que é a capa 7, da qual eu contribuí para a investigação. E uma estrela que não é parecida com o Sol, é uma anã vermelha, que é a próxima Centauri. Imagino que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar nela. E que ela possui um exoplaneta semelhante à Terra, já detectado e confirmado. E o que a atividade magnética de próxima Centauri pode representar para a evolução desse planeta como um possível sítio de vida e que é o exoplaneta mais próximo que nós conhecemos aqui no Sistema Solar. Vou tentar manter a minha apresentação em mais ou menos uns 50 minutos. Vamos ver se eu consigo. André, por favor, me avise se eu estiver gastando muito tempo que eu dou uma acelerada para poder fazer o nosso fechamento. Muito bem. Eu vou começar apresentando a questão da habitabilidade de uma maneira um pouco mais geral. Hoje em dia, com tantos exoplanetas detectados em outras estrelas, já são mais de 4 mil. É muito natural que o tema da astrobiologia tenha recebido um interesse bastante renovado. 20 anos atrás, nós não conhecíamos praticamente nenhum exoplaneta. De modo que a descoberta desses exoplanetas naturalmente desperta a questão se eles poderiam se semelhantes à Terra. Se eles poderiam ser habitáveis, se eles poderiam permitir a presença de água líquida na superfície e, portanto, serem possíveis sítios para abrigar a vida como nós conhecemos, vida baseada em polímeros do carbono e água líquida. É o nosso tipo de vida. No entanto, esse conceito de habitabilidade, que ele integra tantas disciplinas da astrobiologia, geoquímica, geofísica, ciências planetárias, astronomia, a própria biologia, a evolução do nosso planeta, ele é reconhecido como um tema unificador, onde todo mundo se encontra, todas as disciplinas científicas têm algo a dizer sobre habitabilidade, mas ela tem também uma série de dimensões que normalmente ultrapassam aquela definição mais clássica de que é o planeta ter água líquida na superfície. Eu vou usar o sistema solar, que vocês estão observando no slide, para ilustrar as várias dimensões do conceito de zona habitável. Nós não vamos entrar na maioria delas, mas é só para dar um sentimento a vocês de como essa ideia de habitabilidade foi expandida extraordinariamente desde o século XX e, hoje em dia, se reconhece que muitos efeitos físicos da evolução de estrelas e planetas têm influência direta sobre a habitabilidade. Esses efeitos influenciaram a evolução da Terra e de outros planetas do sistema solar. Nós vamos aqui investigar um deles, que é basicamente a dimensão da questão de emissões energéticas das estrelas. Então, para definir a zona habitável, vai haver uma influência da estrela em que você habita, qual é a massa dessa estrela, qual é o tempo evolutivo, qual é a idade dessa estrela. O nosso Sol é uma estrela de massa média e relativamente velha, que permitiu condições bastante adequadas à vida praticamente por toda a história do nosso planeta. Não vamos abordar outras questões. Nós temos, felizmente, três exemplos no sistema solar. Vênus, Terra e Marte. Vênus, por exemplo, está muito próximo do limite interno da zona habitável. Quanto tempo Vênus teve como um planeta habitável? Quanto ele teve de água? A água é uma substância importantíssima, que ela pode ser perdida pela ação da atividade magnética. Marte, que está dentro da zona habitável, é um planeta pequeno. Então, a massa planetária influencia a capacidade de manter um campo magnético e uma atmosfera. E a Terra, que está, em princípio, confortavelmente sentada dentro da zona habitável, nós devemos nos perguntar se o planeta possui tectônica de placas, se ele tem suficiente calor interno, radiogênico, calor gerado por radioatividade interna, para manter essa tectônica de placa, vulcanismo, quais são as razões da composição química da crosta em relação ao manto e ao núcleo da Terra, que vão influenciar a propriedade de evolução térmica e magnética, e a sobrevivência a catástrofes. Não é nosso tema aqui, mas a Terra já sobreviveu. A vida terrestre há inúmeras catástrofes e a história da vida de um planeta vai também estar relacionada com a capacidade desse planeta de sobreviver a catástrofes globais, catástrofes que podem produzir extinções em massa. Muito bem, então essa é uma visão bastante genérica da zona habitável. A gente não vai entrar na maioria desses detalhes, mas não vamos nos ocupar da questão da atividade magnética em estrelas parecidas com o Sol. Todas as estrelas de baixa massa, inclusive o Sol, sem exceção, possuem atividade magnética. Essa atividade magnética está relacionada ao fato de que a estrela é basicamente composta de plasma, de que as estrelas de baixa massa possuem convecção na superfície e rotação diferencial. Então, se você tem um plasma carregado, que está em movimento, seja através da convecção, levando material de profundidade até a superfície, seja através da rotação diferencial, nós teremos um efeito dínamo. Então, todas as estrelas de baixa massa convertem energia rotacional em energia magnética. E essa energia magnética chega até a atmosfera e é dissipada na superfície da estrela. Basicamente, o que nós temos é que a rotação diferencial torce as linhas de campo magnético e a presença de convecção e rotação diferencial introduz turbulência ciclônica, introduz vorticidade nessas linhas de campo. Então, eu tenho uma série de cargas se movendo de maneira complexa, o que gera e amplifica campos magnéticos. Nós estamos exatamente nesse momento, entrando no novo ciclo de atividade solar. Todo ciclo solar começa com um campo bipolar magnético de dois polos, como o Sol, dominado então pela geometria poloidal. As linhas de campo são progressivamente torcidas na superfície da estrela. Elas vão se enrolando ao redor dessa região interna, que gira como um corpo rígido. E a superfície do Sol não gira como um corpo rígido. É exatamente esse fato de que a superfície gira em relação a essa chamada tacoclina, que está a mais ou menos 70% do raio do Sol. Esse fato de que essa região se movimenta e essa gira como um corpo rígido, que vai lentamente enrolando regiões de campo, depositando energia magnética na superfície. Essa energia magnética é dissipada de maneira não térmica, ou seja, a emissão de energia que não vem do fato do corpo possuir meramente uma certa temperatura. Essa energia é de origem magnética e é dissipada na alta atmosfera através de emissões de raio-x e ultravioleta, como nós vemos nessa imagem, evoluindo do Sol em atividade mínima para o Sol em atividade máxima. Nós estamos entrando agora no novo máximo solar. Vocês observam como a quantidade de regiões magnetizadas aumenta. Essas regiões possuem forte densidade de energia magnética, liberam partículas e fótons. E a maneira como essa atividade evolui na vida das estrelas tem diversas escalas de tempo, que vai de horas até bilhões de anos. Horas são as emissões de partículas, os flares estelares. A escala de tempo de dia vem do período de rotação, na qual a estrela gira e vai trazendo regiões ativas que estavam atrás, inobserváveis, para o centro do disco observável e depois tirando elas de observabilidade, girando para o outro lado. Nós temos a escala de tempo de anos, que é o ciclo de atividade do Sol, que é o ciclo do Sol sair do mínimo para o máximo, voltar ao mínimo e novamente ao máximo, que no Sol é de mais ou menos 11 anos. Então nós temos escala de tempo de décadas e temos também escala de tempo de bilhões de anos, porque a emissão dessas partículas energéticas carregadas, elas freiam a rotação estelar, de modo que o mecanismo que produz essa forte atividade magnética frena a rotação e diminui essa própria atividade magnética. Então existe um feedback na qual a alta atividade provoca a cessação com o tempo dessa mesma atividade. E essa escala de tempo envolve centenas de milhões a bilhões de anos, envolvendo então regiões emitindo raio-x e ultravioleta e também a emissão de fluxos de partículas carregadas de alta energia e altas velocidades, como nós vemos aqui nesse flare solar. São regiões de intensa densidade de partículas, mais ou menos colimadas, que quando encontram o nosso planeta, provocam problemas nos satélites, nas telecomunicações, abastecimento de energia elétrica e diversos outros problemas que podem afetar nosso dia a dia e a nossa civilização. Tanto que o INPE é reconhecido internacionalmente pelo acompanhamento do que se chama clima espacial. O que o Sol está fazendo nesse momento que pode afetar a nossa vida aqui na Terra. Então todos esses mecanismos são universais em estrelas de baixa massa. O Sol é apenas um exemplo. E por que isso é tão importante na evolução de um planeta? O que isso tem a ver com a habilidade planetária? Basicamente que a fonte de energia completamente dominante na evolução de um planeta e principalmente da atmosfera desse planeta é a estrela. A estrela basicamente é o grande fator que faz com que a energia chegue até a superfície do planeta. A vida na Terra existe pela presença do Sol. Fotossíntese, bioprodutividade primária, a chegada de energia, de calor. Então a energia da estrela é fundamental para a existência do planeta. Só que essa energia não térmica, de origem magnética, é dissipada sob partículas extremamente energéticas e fótons extremamente energéticas. Essa radiação energética e as partículas afetam criticamente a composição, as propriedades térmicas e até a existência das atmosferas e também de oceanos de água líquida. Nós temos nessa figura o ajuste de um espectro de corpo negro da física básica. Vocês veem que ele ajusta razoavelmente o Sol aqui na região do visível e do início de ultravioleta, mas o desvio começa a ficar bastante importante quando eu saio aqui do ultravioleta térmico. Mais ou menos em 1700, 1800 anos, começa o regime não térmico. Esse regime é completamente governado pelas emissões magnéticas. E vocês observam que a presença dessa energia magnética aumenta a irradiação nessa região do espectro por muitas ordens de grandeza. é a evolução dessa emissão energética e a sua influência sobre a evolução de planetas e indiretamente de vida, que é o nosso tema aqui nessa conversa. Esse tema é estudado já há várias décadas, um estudo especialmente pioneiro, é o do Manuel Gilder, um americano, de 1997, que é o chamado Projeto Sol no Tempo, The Sun in Time. Ou seja, queremos estudar estrelas parecidas com o Sol em massa e metalicidade. Por quê? Porque a massa e a metalicidade influenciam nas propriedades convectivas das estrelas. Quanto maior o conteúdo de elementos pesados, que a gente chama de metalicidade, maior é a convecção. Quanto mais eficiente a convecção, maior vai ser a conversão de energia magnética e energia radiativa. E também massa. Quanto menor a massa da estrela, mais convectiva ela é internamente. Então, à medida que a massa diminui e a metalicidade aumenta, a eficiência do processo dínamo também aumenta. Então, esses autores escolheram estrelas parecidas com o Sol em massa e em metalicidade, para que elas tenham as mesmas propriedades convectivas, mas também idades bem determinadas, o que não é nada fácil. Então, nós observamos aqui estrelas com idades bastante diferentes, mas massas e composição química parecidas com a do Sol. Nós temos aqui a nossa gêmea solar, que foi uma descoberta nossa, o Sol, estrelas mais velhas do que o Sol e estrelas mais jovens do que o Sol. Então, o que nós vemos aqui é que a presença da rotação é chave para gerar o efeito dínamo. E a rotação diminui de maneira exponencial com a atividade estelar. Esse efeito físico é extremamente importante. Então, nesse cartão, é uma representação, através de um diagrama bastante simples, o Sol jovem girava muito mais rápido do que o Sol atual, gerava energia através de dínamo com muito maior eficiência e, portanto, tinha uma atividade magnética muito mais intensa. Nós temos aqui uma estrela de apenas 100 milhões de anos com intensa atividade de regiões magnetizadas, muito manchada, estrelas progressivamente mais velhas e o Sol. Você vê que a diferença é bastante dramática e esse comportamento é exponencial, o que tem muita importância. Por quê? Quase todo o comportamento se concentra no primeiro bilhão de anos de vida da estrela. Ou seja, a estrela nasce muito ativa e evolui muito rapidamente para diminuir a sua atividade. Depois de um ou dois bilhões de anos, ela diminui a atividade de maneira muito mais lenta. Então, o Sol se encontra exatamente nessa região de evolução lenta, esse passado extremamente nervoso e agitado do Sol. Se encontra no passado distante do Sistema Solar, mas nós podemos ter certeza que todos os planetas do nosso sistema foram submetidos a essa condição. Então, nós temos estrelas mais velhas do que o Sol, como, por exemplo, a Alpha Centauri, que são menos ativas do que o Sol e diversas estrelas estudadas, inclusive a capa 7, ela está aqui no meio da nossa amostra. Nós vamos falar um pouco dela mais adiante. E vocês observam que essa evolução é muito rápida no início e depois ela fica lenta, o que para nós tem bastante importância quando a gente considera estrelas parecidas com o Sol. Eu vou fazer agora uma pequena digressão, um parênteses, de como nós podemos usar a evolução da emissão magnética com a atividade estelar para determinar idades estelares, que é um parâmetro extremamente difícil de ser determinado. Então, nós temos que a emissão magnética, ela pode ser analisada pela emissão em linhas extremamente profundas, ou seja, linhas de absorção intensa no espectro das estrelas, onde a energia é retirada da atmosfera com bastante eficiência. Essas linhas são extremamente opacas, ou seja, muito pouca radiação escapa da atmosfera da estrela. E as regiões magnetizadas que estão acima da atmosfera podem, então, contribuir com esse excesso não térmico de energia que a gente vê sob a forma de um pico de emissão. Então, nós temos aqui uma estrela extremamente jovem, basicamente que acabou de nascer, uma estrela com menos de um bilhão de anos, ainda bastante ativa, preenchendo com energia magnética o perfil dessa linha. Nós temos aqui o Sol e uma estrela mais velha do que o Sol, com menos energia emitida no centro da linha. Então, o centro da linha, dessas linhas espectrais profundas, são diagnósticos importantíssimos da quantidade de energia magnética que a estrela está girando. E nós estudamos essa atividade há mais de 20 anos, tanto que publicamos um trabalho em 2005, um trabalho inicial a respeito desse tema, investigando a energia emitida no centro da linha H-alpha, que é uma linha de hidrogênio. E como ele evoluía com o tempo, nós temos aqui diversos aglomerados e grupos com idades conhecidas, aqui o Sol, e observamos que havia uma relação bastante simpática, onde a atividade magnética de grupos cada vez mais jovens, aqui tem o logaritmo da idade, 100 milhões de anos, 400 milhões de anos, 600 milhões de anos, 1 bilhão de anos e o Sol. Sendo que lembre-se que o Sol é a única estrela do universo onde a gente conhece a idade de uma maneira fundamental, ou seja, baseados em princípios físicos primordiais. Nós temos a datação de meteoritos, não diferenciados da origem do sistema solar, que através de métodos radioativos nos dão uma idade fundamental, livre de hipóteses, livre de modelos. É a única estrela na qual nós temos essa possibilidade. Todas essas idades aqui são indiretas e dependentes de modelos. Essa relação parecia bastante simpática, até mais ou menos a idade do Sol, mas quando a gente tirava os grupos, ou seja, não colocávamos apenas os grupos, nós colocamos também outras estrelas, nós vemos que a situação se complicava bastante, porque nós temos aqui as estrelas anãs e também as estrelas subgigantes, que são estrelas evoluídas, e as estrelas evoluídas não pareciam fazer parte da relação, o que não era algo muito esperado. Mesmo assim, com a relação não funcionando como nós quisemos, em 2005, nós conseguimos demonstrar por uma análise estatística, que é essa aqui, que além da idade, a massa e a metalicidade se revelaram variáveis estatísticas significativas, ou seja, não era possível computar a emissão magnética com a idade sem considerar a massa e metalicidade. A probabilidade de que essas variáveis não estivessem trabalhando na relação era pequena, o que validou uma hipótese, uma ideia que eu tive basicamente nos anos 90, de que como a emissão magnética depende da convecção, todas as variáveis que influenciam a convecção deveriam participar de uma representação matemática da evolução da idade com a atividade. Nós conseguimos demonstrar isso, apesar da relação do fluxo, quando a gente colocava todas as idades não pareceram muito bem determinadas, nós conseguimos mostrar que até mais ou menos uns 2 bilhões de anos de idade poderia haver uma relação e depois as coisas pareciam ficar bastante confusas. Isso levou outros autores a sustentar a ideia de que não é possível determinar idades estelares com a emissão magnética depois de 2 bilhões de anos. A relação varia bastante fortemente no início da vida das estrelas e depois ela fica confusa. Então é uma ideia que ganhou bastante popularidade a partir de mais ou menos 2000 ou alguma coisa. O problema aqui é que essa atividade magnética normalmente é determinada a partir de uma linha do cálcio, que é a linha chamada HIK, um dubleto de linhas do cálcio 2, no ultravioleta. O problema é que essa linha é uma linha de um metal, ou seja, variar a composição química desse metal na atmosfera da estrela, deve gerar efeitos na atividade magnética que você observa. De fato, quando você considera, por exemplo, estrelas jovens, que são essas aqui no diagrama, você em geral espera que essas estrelas, sendo jovens, acompanharam a evolução química da galáxia e, portanto, tendem a ser mais ricas em metais. Se essas estrelas são mais ricas em metais, vamos voltar um pouco aqui na nossa análise, essas linhas são profundas, porque, afinal de contas, a composição química desse metal afeta a profundidade. O que acontece, então, quando você considera estrelas jovens, é que essa linha, sendo muito profundas, leva você a medir um fluxo magnético diminuído. Então, esse conjunto de estrelas aqui vem aqui para baixo. E as estrelas muito velhas, ao contrário, são pobres em metal, porque elas representam uma época da galáxia onde a evolução química não teve tempo de trabalhar. Como elas são pobres em metal, as linhas são fracas, são menos profundas. E isso está imitando uma emissão cromosférica maior, de modo que o diagrama fica embolado porque essas estrelas vão para baixo e essas estrelas vão para cima. E a gente demonstrou, depois de duas dissertações de mestrado e uma tese de doutorado, que a relação pode, de fato, continuar, mesmo depois de alguns bilhões de anos de idade. O que nós fizemos foi usar um modelo matemático um pouquinho mais aperfeiçoado, onde nós modelamos a atividade magnética, envolvendo não apenas a idade e a emissão magnética, mas massa, raio e metalicidade. E mostramos que todas essas variáveis são significativas. Então, nós conseguimos um modelo magnético bastante melhorado em relação ao que estava na literatura e ajustamos com alta confiabilidade as idades independentes que vinham da astrocismologia. Por isso, nós construímos uma nova calibração, que nós publicamos em 2016, e demonstramos que é possível usar a emissão magnética para recuperar as idades estelares até pelo menos 6 bilhões de anos de idade, que é a idade do aglomerado NGC-188. Então, essa nova calibração na qual a idade é deduzida como função da emissão magnética, da massa e da composição química, mostrou de uma maneira bastante clara que é possível usar essa emissão magnética para determinar idades para estrelas de tipo solar, desde que você conheça a massa, a emissão cromosférica e a metalicidade. Essa calibração foi bem recebida e nós achamos que demos uma contribuição a esse campo tão importante que é utilizar a emissão magnética para determinar idades. Então, com isso, eu fecho o parênteses dessa nossa contribuição e retorno agora ao tema da evolução da emissão magnética. Então, como nós vimos, essa emissão magnética é traduzida sob a forma de raio-x, aqui no domínio da faixa de 100 angstroms, raio-x duros, no ultravioleta extremo, extreme UV, na faixa de centenas de angstroms, no ultravioleta distante, FAUV, e no ultravioleta e ultravioleta próxima. Então, vocês observam que nos raios-x, a diferença entre uma estrela muito jovem, como a EK Dracones, com 100 milhões de anos, a K7 com 600 milhões de anos e a Beta Idri, que já tem bilhões de anos, a diferença é de ordens de grandeza. Então, nós temos uma brutal variação na emissão de raio-x de uma estrela muito jovem para uma emissão, para uma estrela muito velha. Essa emissão varia ordens de grandeza, até cerca de três ordens de grandeza. No ultravioleta extremo, a mesma emissão já tende a variar muito mais em linhas espectrais. A variação do contínuo não é muito importante. Vocês veem que, de uma estrela velha para uma estrela bastante jovem, a emissão basicamente aparece em linhas espectrais. E, mais ou menos, o mesmo comportamento é visto no FAUV, ultravioleta distante. Já no ultravioleta próximo e comum, nós vemos que existe ainda um pouco de emissão no contínuo, com uma óbvia contribuição das linhas espectrais. Então, o que esse diagrama mostra é que, se você investiga estrelas que são parecidas em massa e composição química, mas diferentes em idade, a dimensão de variabilidade é muito grande nos raios-x, bastante grande no ultravioleta extremo e distante, e relativamente grande no ultravioleta próximo. Então, desde os fótons emitidos a partir de 1.700 âmbitos até quase os raios-gama, a variação é de muito grande a moderadamente grande a apenas grande. Quando a gente coloca tudo isso num diagrama, e não é muito fácil de colocar, porque as dimensões variam, basicamente, ordens de grandeza, mas se você coloca aqui, em uma escala logarítmica, uma estrela muito jovem, 0.1 giga-anus, aqui está o Sol, com uma emissão muito diminuída, você vê uma enorme diferença no domínio de raio-x e uma diferença diminuída no ultravioleta extremo. Então, o Sol muito jovem, em relação ao Sol de hoje, tinha mil vezes a emissão de raio-x, até cem vezes o ultravioleta extremo, e de cinco a dez vezes no ultravioleta próximo e comum. Então, esse é o tipo de variação que você tem para uma estrela parecida com o Sol, e é esse tipo de análise que mostra que quando a vida surgiu na Terra e o Sistema Solar nasceu, o ambiente radiativo do Sistema Solar era substancialmente diferente ao que a gente observa nos dias de hoje. Era um lugar muito mais inóspito à vida do que diz respeito às emissões de alta energia. E a mesma coisa dizia respeito ao vento do Sol, ou seja, a emissão de partículas. Essas estrelas têm coroas fortemente aquecidas pela emissão de partículas em linhas de campo magnético abertas, ou seja, essas partículas fluem com bastante liberdade das atmosferas das estrelas, basicamente as atmosferas estão se evaporando, e esses jatos de partículas estão muito bem correlacionados com a emissão de raio-x. Então, é exatamente na época em que as estrelas têm uma alta emissão de raio-x, em que a emissão por vento, a emissão de partículas carregadas, também é maior. Então, eu tenho um fluxo maior de partículas. Vocês veem aqui no gráfico a evolução. À medida que aumenta o raio-x, aumenta o vento das partículas, nós temos aqui o Sol, que é uma estrela quieta, e estrelas muito mais ativas, até o limite de saturação magnética, no qual não é mais possível aumentar a injeção de energia magnética na superfície da estrela, porque a superfície já está toda coberta de regiões magnetizadas. O que sugere que o Sol tinha, quando nasceu, mais de mil vezes o vento que ele possui hoje em dia? E é uma coisa interessante a gente considerar que essa é uma possível solução ao chamado problema do Sol jovem fraco. O Sol, quando nasceu, tinha apenas 70% da luminosidade que ele tem hoje em dia. Isso provoca alguns problemas para os modelos de habitabilidade da Terra, porque a Terra, no passado, submetida a apenas 70% da energia do Sol de hoje em dia, não deveria ter sido habitável. Mesmo colocando mais gases do efeito estufa, a Terra deveria ter sido um planeta congelado, e não foi, obviamente. Uma possível explicação para esse aparente paradoxo é que o Sol, na verdade, como perdia muito mais massa no passado, ele nasceu como uma estrela ligeiramente mais massiva e, portanto, mais luminosa, o que resolvia o problema do Sol fraco. À medida que o Sol evoluía, ele ia perdendo massa, de modo que o Sol do passado era mais massivo do que hoje em dia, mais luminoso, o Sol evoluiu para o Sol que nós observamos hoje, menos massivo, o que é uma possível solução para o paradoxo do Sol fraco, mas esse não é o nosso tema principal aqui. Então, o principal resumo de toda essa questão da evolução temporal de emissão magnética é estrelas de massa solar, estrelas parecidas com o Sol, jovens, em termos de raio-x e ultravioleta extremo, de 100 a 1.000 vezes os valores atuais. No visível, apenas 70%. O Sol no visível tinha apenas 70% da luminosidade do Sol atual. Nos ultravioleta extremo e próximo, de 5 a 60 vezes valores do Sol atual. O vento solar, pelo menos mil vezes o Sol atual. E os flares, as emissões violentas e explosivas de partículas, eram mais frequentes e energéticos. Um flare que o Sol poderia levar talvez 10 anos para emitir, são aqueles chamados eventos extremamente violentos que acontecem uma vez por década, naquela época aconteciam todo dia. Uma no café da manhã, uma no almoço e uma no jantar, com mais alguns para o lanche, a ceia e etc. Todo dia, nós tínhamos eventos catastróficos de emissões de partículas. Então, essa é a realidade com que se confrontava o sistema solar quando jovem. Por que a gente deve se preocupar com isso? Afinal de contas, no Sol atual, apenas alguns milionésimos da emissão vem dessa faixa de alta energia. No Sol jovem, em relação à potência total, é da ordem de milésimo. Por que se preocupar com uma fração tão baixa? Afinal de contas, essa emissão, ainda por cima, é termalizada na alta atmosfera. Raio-X, ultravioleta extremo e ultravioleta, eles termalizam a dezenas de quilômetros de altitude. Nada disso chega na superfície. O que, aliás, é o que permite a existência da vida na Terra. O infravermelho e o visível atravessam a atmosfera com liberdade. As partículas são basicamente bloqueadas. E essa radiação de alta energia é bloqueada em altitude. É por isso, inclusive, que existe a camada de ozônio. O oxigênio atmosférico é ativado pelo ultravioleta. Ele absorve esse ultravioleta chegando na forma ozônio, que é uma forma ativada do oxigênio. O problema, gente, é que, embora a potência total emitida é relativamente pequena em relação a tudo que o sol emite, o problema é que essa energia é depositada na alta atmosfera, que tem baixa densidade. O comportamento não é linear. Não é apenas a potência total que é entregue na alta atmosfera que é relevante. O processo importa. Esses fotos têm energia milhares de vezes ou mais a energia de um fóton típico no visível. Eu sou um fã de artes marciais e UFC e quem acompanha o UFC sabe que um lutador peso pesado pode levar algumas dezenas de socos de um lutador peso pluma. Mas ele sabe que o colega dele peso pesado só precisa acertar um soco. Ele vai para o chão e não vai levantar. Porque esses fótons são o soco de um superpesado de artes marciais. O processo importa. Uma partícula extremamente energética que chega na atmosfera, ela abre um rastro de destruição, ionizando várias moléculas da atmosfera, fotodissociando. Uma vez que essas partículas estão carregadas, o vento solar pode carregá-las. Aí é um picape. É chamado sputtering. É claro que o campo magnético nos protege do vento. Mas até o campo magnético tem as suas limitações. Todo esse modelo pode ser testado porque nós temos dois planetas parecidos com a Terra, aqui no nosso sistema solar, de graça. Se o modelo não explica o que Vênus e Marte estão fazendo, ele não serve para nada. Ele vai para a lata do lixo e tem que ser revisto. Muito bem. O modelo explica razoavelmente o que nós observamos. Porque Marte é um planeta pequeno e, presentemente, sem campo magnético que o proteja da radiação de partículas. Ou seja, a atmosfera é erudida. Toda a evidência mostra que, no passado distante, Marte era aquecido por dióxido de carbono, metano. Tinha, provavelmente, água líquida na superfície e temperaturas acima do ponto de congelamento. O problema é que Marte é um planeta pequeno. Ele teve o seu núcleo solidificado muito mais rápido do que o núcleo da Terra. Os vulcões pararam de reabastecer a atmosfera. O campo magnético foi lentamente sendo desligado. A atmosfera não foi mais reposta. E mando que a erosão acaba vencendo no longo prazo. Esse modelo explica a perda de um oceano global de Marte com mais ou menos 10 metros de profundidade recobrindo todo o planeta. Isso é, basicamente, toda água que se acredita que Marte teve no passado e em algum dia. A água, portanto, é fotolizada pela radiação e pelas partículas. O hidrogênio escapa, é perdido. Os oceanos se evaporam e o oxigênio é incorporado no solo, oxidando toda a superfície do planeta até metros abaixo da superfície. Então, Marte evoluiu de modo a perder o campo magnético, perder o vulcanismo e perder também a atmosfera e os oceanos através desses processos que envolvem fótons e partículas de alta energia. Da mesma maneira, Vênus sendo um planeta mais próximo do Sol, tinha a atmosfera muito mais saturada de vapor d'água. Era um planeta mais quente. A presença do vapor d'água na atmosfera fazia com que ele chegasse a elevada altitude e fosse fotolizável pelo ultravioleta distante. Porque, lembre-se, era 100 vezes mais intenso do que o Sol hoje em dia. Esse modelo explica tranquilamente a perda de um oceano completo, o equivalente a um oceano terrestre, em menos de um bilhão de anos. De modo que, no passado distante, o Sistema Solar pode ter tido três planetas habitáveis e não apenas um. Isso muda completamente a nossa compreensão da habitabilidade. Hoje em dia, nós temos um planeta habitável. Mercúrio nunca foi habitável, mas Vênus e Marte podem ter sido potencialmente habitáveis. Mas, no passado distante, esse modelo simplista de apenas distância do planeta à estrela, ele tem que ser revisto. É possível que nós tivéssemos, inicialmente, três planetas habitáveis, os quais evoluíram se afastando da habitabilidade. Apenas a Terra tinha o tamanho suficiente e a posição adequada para manter a habitabilidade em bilhões de anos. Marte está dentro da zona habitável, mas é pequeno demais. Vênus tem o tamanho adequado, mas está próximo demais do Sol. Então, Vênus nasceu fora da zona habitável, mas permaneceu habitável durante algumas centenas de milhões de anos. Marte nasceu dentro da zona habitável, mas foi lentamente agonizando e se tornando inabitável. Então, um planeta fora da zona habitável pode ser habitável, um planeta dentro pode ser, com o tempo, inabitável. Tem diversas outras dimensões bastante complexas da zona habitável que a gente não tem tempo aqui de abordar. Então, basicamente, a nossa mensagem é que a evolução temporal de emissões de alta energia das estrelas tem uma tremenda ingerência sobre a capacidade de um planeta de permanecer habitável, de manter a atmosfera e oceanos. Eu vou falar um pouco agora das estrelas que não se parecem com o Sol. São as famosas anãs vermelhas, que estão super na moda. As anãs vermelhas são estrelas muito mais abundantes do que o Sol. Elas têm, basicamente, para cada estrela parecida com o Sol, eu tenho 100 anãs vermelhas. A razão é mais ou menos essa. E elas também são mais fáceis de serem estudadas em termos de exoplanetas, tanto que uma boa parte de exoplanetas do tamanho da Terra detectados são detectadas em anãs vermelhas. São esteiras de baixa massa, baixa luminosidade e têm uma característica bastante importante. Sendo de massa muito baixa, lembre-se que esteiras de baixa massa são mais convictivas do que o Sol. Quando você chega numa massa de mais ou menos 40% ou 30% do Sol, a estrela fica completamente convectiva, o que faz com que o dínamo dessa estrela se torne extremamente eficiente. Então, ela se mantém magneticamente ativa durante muito mais tempo. O Sol fica muito ativo por talvez 100 milhões de anos. Lembre-se que ele evoluiu de maneira exponencial, mas essas esteiras ficam extremamente ativas por vários bilhões de anos, ao contrário das estrelas parecidas com o Sol. Então, todas as estrelas de baixa massa começam muito ativas. Eu tenho aqui a luminosidade relativa, raio-x, a luminosidade total, bolométrica. Então, você vê as estrelas de massa do Sol. Depois de mais ou menos 100 milhões de anos, começa uma queda, que é exponencial, essa escala logarítmica. Depois, as estrelas de massa intermediária, as estrelas tipo K, o Sol é de tipo G, mas considera as estrelas de 0.8, 0.9 massas solares, elas evoluem mais lentamente, mas rapidamente também, deixam de ser ativas, mas as anãs vermelhas permanecem alegremente muito ativas magneticamente e com quase 10 bilhões de anos de idade, tem um nível de emissão de raio-x sobre a bolométrica 100 vezes superior ao que o Sol tem hoje. Então, essas estrelas são muito mais ativas intrinsecamente do que o Sol, permanecem ativas durante muito mais tempo para a mesma idade. As estrelas tipo K, moderadamente massivas, têm algumas vezes mais do que o Sol, mas as anãs vermelhas, extremamente populares hoje em dia, têm até 100 vezes a emissão de raio-x e ultravioleta do que as estrelas de tipo solar para uma mesma idade. Lembre-se, são estrelas de baixa massa, estrelas de baixa luminosidade, de modo que os planetas para serem habitáveis têm que ficar muito mais próximos das suas estrelas. Então, essas estrelas têm zonas habitáveis próximas, enquanto as estrelas de tipo solar têm zonas habitáveis parecidas com as do Sol, onde o planeta está relativamente distante. Então, as anãs vermelhas que eventualmente tenham planetas habitáveis, esses planetas são obrigados a estar muito próximos de suas estrelas e, portanto, recebem toda a carga de partículas, de raio-x e ultravioleta, com muito maior intensidade e durante muito mais tempo. Então, a absorção integrada de partículas e radiação energética desses planetas por parte de suas estrelas pode ser de centenas a mil vezes maior do que a emissão integrada de um planeta como a Terra, o que tem tremendas consequências sobre a habitabilidade. Vocês observam aqui um espectro de ultravioleta, aqui é o fluxo total, aqui está o Sol, vocês veem que o fluxo cai em direção à ultravioleta, e uma estrela não vermelha bastante conhecida que é a Deleones, que é extremamente ativa, nós temos aqui vários espectros dela inativa, são modelos, na verdade, de uma estrela não vermelha inativa, vocês observam que a emissão é muito menor que a do Sol em todos os comprimentos de onda, até quando você chega perto do chamado ultravioleta não térmico, que essa estrela fica até 100 vezes mais luminosa do que o Sol. Então, um planeta situado na zona habitável dessa estrela vai ser submetida durante muito mais tempo a muito mais intensidade de raio-x e ultravioleta do que a Terra jamais recebeu do Sol. Então, esse é um problema bastante sério para a habitabilidade das anãs vermelhas, que tem recebido enorme atenção na literatura, porque elas são, os planetas semelhantes à Terra são facilmente detectados, e elas existem em grande número. Então, o planeta habitável típico na galáxia muito mais provavelmente vai estar girando ao redor de uma anã vermelha, muito mais do que uma estrela como o Sol. Nós agora vamos para a parte final da nossa apresentação. Eu vou agora abordar dois estudos de casos. Eu vou aplicar isso que nós vimos até agora para dois estudos de casos concretos de objetos bem conhecidos, começando pela próxima Centauri, estrela famosíssima, é o objeto mais próximo do Sistema Solar. Vocês veem aqui nesse diagrama que é uma estrela bem menor do que o Sol, muito menos luminosa, muito menos massiva, e que faz parte do sistema binário Alpha Centauri, que é uma dupla, portanto é um sistema triplo. Próxima Centauri é a estrela mais próxima do Sistema Solar. Aqui estão os parâmetros físicos, a massa, a luminosidade é em torno de um milésima da luminosidade do Sol, e curiosamente ela tem mais ou menos a mesma idade que o Sol. Inclusive um trabalho que nós podemos contribuir alguns anos atrás. Ela tem um planeta parecido com a Terra de 1,3 massas terrestres e que recebe mais ou menos 65% do fluxo que a Terra recebe do Sol hoje em dia. No entanto, nessa idade que o Sol tem, a próxima Centauri representa uma estrela ainda extremamente ativa, como vocês veem aqui nessa representação artística, com forte emissão raio-x, ultravioleta e partículas, vento. Então, não apenas o planeta tem que estar muito mais próximo da próxima Centauri, como ele é exposto a essa emissão intensificada durante mais tempo. Que consequências isso tem para esse planeta que nós já confirmamos que existe? Existem vários problemas para um planeta girando ao redor de uma anão vermelha. Primeiro, a evolução dessa estrela, aqui eu tenho a luminosidade dela com a idade, a evolução dela no estado estável de queima de hidrogênio é muito mais lenta do que o Sol. Então, o planeta está mais ou menos localizado numa posição na qual ele está dentro da zona habitável hoje, mas no passado distante, essa estrela era dezenas de vezes mais luminosa. Então, se o planeta está na zona habitável hoje, no passado ele não estava na zona habitável, de modo que, inicialmente, a próxima Centauri tinha uma luminosidade maior do que a que nós observamos, e o planeta próximo a B estava na verdade fora da zona habitável, portanto, estava perdendo os seus voláteis, os seus oceanos, se possui, e sua atmosfera. Então, esse modelo, dependendo de quanta água esse planeta teve quando nasceu, pode ter implicado na perda de até 20 equivalentes de um oceano terrestre. Ou seja, se ele tinha 20 vezes a quantidade de água que a Terra tem hoje em dia, ele pode ter perdido até toda essa água, porque a emissão integrada de raio-x e ultravioleta extremo é mais do que 10 vezes a que a Terra recebeu. O fluxo de partículas é mais do que 100 vezes. Não apenas a emissão de raio-x total foi maior, mas o espectro desse raio-x é mais duro, ou seja, a proporção de fótons de alta energia. A perda de voláteis por parte desse planeta depende criticamente de como foi a evolução do vento e da capacidade desse planeta manter um campo magnético como o terrestre. No entanto, mesmo a proteção de um campo magnético para tamanha emissão de partículas pode implicar em uma perda substancial de voláteis. Então, nós estamos falando de um planeta que possivelmente perdeu seus oceanos. E esse planeta, é importante vocês observarem que ele é um dos alvos prioritários do futuro telescópio espacial James Webb, o que é possível dentro do que a gente conhece da instrumentação do James Webb, que esse planeta possa ser estudado por imagem e por espectroscopia. De modo que, daqui a alguns anos, talvez menos, nós vamos poder testar esse modelo desse planeta realmente foi capaz de manter esses oceanos. Eu deixo aqui vocês brevemente com a emissão integrada, aqui está a próxima B, aqui está a emissão integrada na Terra ao longo do tempo, lembre-se que os dois planetas têm mais ou menos a mesma idade, e aqui está a razão, 250 vezes mais raio-x, 40 vezes mais essa região de comprimento de onda, no ultravioleta extremo 60 vezes mais, e aqui na região do ultravioleta próximo as coisas são um pouco mais tranquilas, apenas 10 vezes mais. Então, em resumo, planetas na zona habitável de estrelas de baixa massa de anões vermelhas são submetidos à radiação intensa, partículas e fótons raio-x e ultravioleta, muito mais intensas e durante muito mais tempo. Eu vou pular essa parte porque eu acho que já estou me estendendo um pouquinho, e André, mais ou menos, quanto tempo eu ainda tenho para não me estender desnecessariamente? Você tem uns 15 minutos, Gustavo. Ok, então acho que vale a pena falar dessa parte rapidamente para a gente entrar na parte final da nossa conversa. eu sou bastante pessimista no que diz respeito aos planetas potencialmente habitáveis em anões vermelhas, é claro que eu posso quebrar a cara completamente porque daqui a uns 10 anos não vamos poder testar essas hipóteses e eu vou estar ainda, não vou ter me aposentado ainda. Mas eu vou falar aqui de mais um problema que pode afetar a evolução de um planeta girando ao redor de uma anã vermelha. Se você considera uma estrela da massa igual a do Sol, veja aqui nesse diagrama a massa da estrela, eu tenho aqui uma massa solar. Aqui está o limite interno da zona habitável e aqui está o limite externo da zona habitável. Vocês observam que a zona habitável vai chegando cada vez mais perto da estrela à medida que eu diminuo a massa dela. O problema é que à medida que o planeta dentro da zona habitável se aproxima da estrela, porque a estrela é menos massiva e menos luminosa, ele é submetido a forças de maré. Essas forças de maré tendem a travar a rotação do planeta, de modo que a tendência do planeta é girar de maneira cada vez mais lenta até que um hemisfério do planeta aponta sempre para a estrela. Nós temos a rotação capturada, da mesma maneira que a Lua tem a rotação capturada pela Terra e mostra sempre o mesmo hemisfério. Então, esse planeta ao longo do tempo pode sofrer o mesmo efeito. Eu calculei aqui qual é a distância na qual o planeta tem a rotação completamente capturada depois de 3 bilhões de anos. E vocês veem que para as estrelas que na verdade nem anãs vermelhas ainda são, elas ainda são estrelas parecidas com o Sol, 0.7, 0.6 massas do Sol, o planeta já tem problemas, porque depois de 3 bilhões de anos a rotação dele está capturada. E esses planetas com rotação capturada têm problemas bastante sérios, porque um lado do planeta, um hemisfério, está continuamente iluminado pela estrela. de modo que a atmosfera literalmente está evaporando nesse lado que está apontando para a estrela. Posso ter perda de oceanos, perda de atmosferas, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, você pode aproximar um planeta, dependendo do modelo, até cerca de 50% desse fluxo efetivo que a Terra hoje recebe do Sol. Se ele é até 50% maior do que a Terra recebe, você pode ter um planeta síncrono, ou seja, um planeta com a rotação capturada, ainda permanecendo habitável durante algum tempo. Ele pode desenvolver uma atmosfera espessa de dióxido de carbono. Essa atmosfera espessa gera um efeito de estufa tão intenso que ele circula a atmosfera, de modo que o calor excessivo de um hemisfério é transportado para o outro hemisfério. Então, você evita a evaporação da atmosfera do lado do hemisfério e evita o congelamento no outro hemisfério. Então, existem aqui algumas considerações que podem permitir que um planeta com a rotação capturada na zona habitável do Manoá Vermelha ainda permaneça habitável. Existem detalhes que a gente não vai poder entrar aqui porque não temos tempo, mas, de qualquer maneira, a próxima Centauri ficou nessa fase que a gente chama de runaway, ou seja, fase de evaporação de oceanos, por mais do que 200 milhões de anos, enquanto a Terra, no máximo, ficou alguns milhões de anos, se é que ela ficou. Então, nós temos em planetas potencialmente habitáveis e anãs vermelhas o problema da emissão extremamente intensificada de partículas, raio-x e ultravioleta, a emissão muito mais duradoura no tempo e o problema da rotação que é capturada e obriga o planeta a submeter um hemisfério para a estrela, tornando os efeitos sobre esse hemisfério muito mais intensos. Então, nós temos toda uma suíte de problemas que as estrelas de baixa massa oferecem a planetas potencialmente habitáveis que têm que ser superados. Lembrando a vocês que tudo isso é teórico, pode ser que esse pessimismo não se verifique na prática e o interessante, principalmente para os mais jovens que estão vivendo isso agora, que não se lembram do mundo sem exoplanetas, eu me lembro muito bem, lembrar que isso vai ser testado. Tudo isso que eu estou falando agora pode virar bobagem daqui a 10 anos. Esses modelos todos vão poder ser testados na prática. Para terminar a nossa discussão, eu vou fazer o último estudo de caso, que é a capa 7, que é uma estrela a qual nós publicamos alguns trabalhos sobre ela. Ela é uma estrela bastante parecida com o Sol, vocês veem aqui o tipo espectral, ela está próxima, ela pode ser estudada em detalhe, ela tem um período de rotação muito mais rápido do que o do Sol, o do Sol é cerca de 28 dias, essa estrela gira em cerca de 9 dias, ela tem quase a mesma massa e quase a mesma composição química do que o Sol. Então, basicamente, ela é o Sol jovem, o Sol baby, é o Sol como era na época em que a vida estaria surgindo na Terra. Nós calculamos que a idade dela deve estar entre 500 e 700 milhões de anos. Vocês observam aqui como a emissão da capa 7 é a emissão compatível, esse aqui é o preenchimento magnético no perfil da linha H-alfa, eu tenho aqui o Sol, eu tenho aqui uma estrela jovem e eu tenho aqui estrelas muito jovens. A capa 7 está bastante alinhada com estrelas na faixa de 400, 500 milhões de anos, esse foi um trabalho que nós publicamos em 2005, e também tem a emissão bastante aumentada, aqui a capa 7, em vermelho, na linha do cálcio em acado ultravioleta. Vocês veem que ela tem um preenchimento magnético extremamente intenso. Então, o resultado do nosso trabalho de 2010, juntando toda a evidência de raio-x, ultravioleta, as várias linhas espectrais, a análise evolutiva, esse nosso trabalho mostrou que num diagrama HR convencional, ela tem uma massa parecida do que o Sol, mas está num estágio evolutivo muito mais primitivo. Nós publicamos alguns trabalhos sobre essa estrela em 2016, 2005, 2010, de modo que nós temos uma evidência bastante clara de que ela está fazendo hoje o que o Sol estaria fazendo quando tinha mais ou menos 700 milhões de anos de idade e nessa época nós sabemos, Marte já estaria perdendo seus oceanos assim como Vênus e provavelmente a vida estava surgindo aqui no planeta Terra. O que o Sol jovem implicou na evolução da Terra jovem? Então, esse é o espectro da capa 7, nosso trabalho de 2010, comparado com o espectro do Sol. Esse é um espectro de razão. Um é o Sol hoje. Então, vocês veem que no visível e no ultravioleta térmico, exatamente como os modelos mostram, a estrela emitia cerca de 70% da energia que o Sol emite hoje, ou seja, 30% a menos. Em mais ou menos 1.800 âmbitos a emissão fica igual e à medida que a gente vai aqui para o ultravioleta próximo e ultravioleta distante, a emissão da capa 7 é bastante maior do que a do Sol, podendo chegar a um fator de até 50 vezes. O vento, um outro trabalho que nós publicamos em 2016, é da ordem de 50 a 100 vezes o vento do Sol hoje, o que é uma excelente fonte de explicação para a erosão da atmosfera de Marte. Então, a evolução do Sol naquela fase inicialmente muito magnética, muito ativa, é suficiente para explicar a erosão da atmosfera de Marte. Se fosse a Terra posicionada na posição de Marte, o planeta Marte provavelmente continuaria a ser habitável. Ele teria que ter mantido a sua atmosfera e o seu campo magnético para poder ter se protegido. Vocês veem que a emissão da capa 7 é bastante evidente em picos. Esses picos representam exatamente as linhas espectrais que eu mostrei para vocês mais lá atrás. Então, esse é o espectro de razão, muito mais emissão no ultravioleta não térmico, equilíbrio no ultravioleta térmico e no ultravioleta próximo e visível menos emissão do que o Sol, que é exatamente o que os modelos sugerem. Eu vou passar rapidamente aqui nesse diagrama mostrando o vento, esse é o vento de capa 7, de 50 a 100 vezes, isso é determinado de maneira direta, e se você considera apenas os raios-x, os valores são na faixa de 60 a 140, ou seja, existe um bom acordo, isso faz com que o chamado raio magnetosférico da Terra fosse menos da metade do valor de hoje, o que isso significa na prática, que esse vento aumentado empurrava o campo magnético da Terra, tornando a fronteira chamada magnetopausa muito mais próxima do planeta Terra, isso gerava mais erosão atmosférica, mas como o planeta Terra é grande, ele é massivo, ele manteve o seu campo magnético durante tempo suficiente para que o Sol saísse dessa etapa extremamente energética e permitisse, portanto, a sobrevivência da atmosfera e dos oceanos. Essa fase foi extremamente rápida e quando a vida estaria surgindo na Terra, basicamente a parte mais danosa dela, a parte mais complicada, mais ativa, já teria se passado. Para concluir, eu vou fazer aqui algumas considerações astrobiológicas, o que poderia implicar na fotoquímica de um planeta jovem como a Terra essa emissão ultravioleta do Sol jovem sobre a atmosfera da Terra. Nós sabemos que a atmosfera da Terra no passado, no período arqueano, bilhões de anos atrás, não era igual à atmosfera atual. Essa atmosfera provavelmente era rica em dióxido de carbono e em metano. Ela era parcialmente redutora. Ora, a composição química da atmosfera hoje é nitrogênio e oxigênio. O oxigênio obviamente não era presente naquela época porque não havia fotossíntese. Ainda não havia fotossíntese. Então, os elementos que compunham a atmosfera eram dióxido de carbono, metano e vapor de água. Esse gráfico mostra as chamadas sessões de choque dessas moléculas para a absorção do ultravioleta. a chamada fotodissociação, ou seja, reação dessas moléculas com o ultravioleta, essas sessões de choque são muito eficientes exatamente na região onde a capa 7, o Sol Jovem, estaria emitindo até 100 vezes mais energia do que a Terra recebe hoje do Sol. Então, a capacidade dessa estrela, do capa 7, do Sol Jovem, de fotolizar e quebrar essas moléculas promovendo fotoquímica era muito maior no passado distante devido ao fato de que essas sessões de choque são exatamente importantes na região onde a capacete emite mais. Quando nós calculamos as taxas de fotodissociação em relação a um Sol Jovem sem colocar a emissão magnética ampliada em relação a capacete, vocês veem que exatamente como os modelos preveem, em elevada altitude na atmosfera, acima de 100 km, as taxas de fotodissociação considerando o Sol sem a emissão extra e o Sol com a emissão extra podem ser de até 20 vezes maiores do que a gente teria com o Sol sem a atividade magnética ampliada. Isso vale para o vapor de água, isso vale para o monóxido de carbono e vale também para o dióxido de carbono. Então, um modelo bastante razoável da atmosfera primitiva da Terra com as emissões do Sol primitivo levam a taxas muito maiores de fotodissociação e, portanto, a possibilidade desses reagentes químicos, desses radicais, interagirem entre si e produzirem fotoquímica interessante. Me chamou a atenção na época, eu vou agora fazer uma digressão completamente na área de biologia, o que isso poderia corresponder para um dos grandes problemas da evolução da vida? Um dos problemas muito sérios da evolução da vida é a síntese do RNA e as suas bases, as chamadas perimidinas. Nós sabemos que bases nitrogenadas, a gente estuda isso no ensino médio, são os blocos constitutivos do RNA e do DNA. E existem diversas trajetórias químicas que podem levar à síntese dessas bases nitrogenadas, elas passam por aqui, só que elas não são quimicamente viáveis nas condições da Terra primitiva. Essas trajetórias químicas aqui, sem entrar em detalhes obviamente, não podem ocorrer. Elas são proibidas nas condições da Terra primitiva, basicamente, porque a ribose, ácido ribonucleico, desoxirribonucleico, a ribose é um açúcar. Sacarose, glicose, são açúcares. A ribose é um açúcar. Todo mundo sabe o que acontece com o açúcar quando você submete ao calor da Terra primitiva, ele carameliza. Então, basicamente, todas as tentativas de produzir ribose caramelizavam e eram inviáveis quimicamente. esses autores, em 2009, mostraram que a introdução de ultravioleta bypassava esse gargalo químico e levava, através de um outro tipo de açúcar, um pouquinho mais resistente, levava à síntese bem sucedida da ribose. Então, nós especulamos possível que essa influência original do ultravioleta produziria mais fotodissociação, mais fotoquímica e, possivelmente, uma trajetória química para a síntese da ribose. Oi, André. Terminei já. Alô? Oi. Obrigado, Gustavo. Parabéns pelo seminário. Eu vou deixar vocês apenas com esse slide, com as nossas conclusões e abrir para discussões. Eu vou ligar a minha câmera. Se você quiser, você pode comentar. Pode comentar essas conclusões suas. Não, isso aqui é meramente um resumo do que eu acabei de falar. Um sumário. Eu terminei por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que eu tenha falado no tempo regulamentar. Não. Temos uma margem de erro de mais ou menos cinco, dez minutos. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. enormemente. Gustavo, está preparado para as perguntas? Temos várias perguntas que vieram aqui do chat do YouTube. Eu vou colocar a minha câmera para vocês poderem me ver. Se for o caso, eu volto para os slides. Está certo. Primeira pergunta. Vem do Wesley Lima dos Santos. Ele pergunta por que o mecanismo que transforma a energia de rotação a energia de rotação e energia magnética não funciona, não pode funcionar em estrelas diferentes do tipo do Sol? Por que o mecanismo que transforma a energia de rotação em energia magnética pode não ser eficiente em estrelas diferentes do Sol? Perfeito. Vou voltar, então, para o início da minha apresentação. A pergunta do Elen é muito boa. A razão, Wesley, é essa aqui. estrelas de massa do Sol um pouquinho mais massivas e menos massivas possuem convecção superficial. Então, as estrelas mais massivas do que mais ou menos 1.8, 1.7 massas solares perdem essa convecção superficial. Elas são estrelas que giram, elas têm rotação e têm também plasma, porque todas as estrelas são feitas de plasma. Mas esse plasma não é submetido aos processos de enroscamento de linhas de campo magnético e à turbulência ciclônica, de modo que a ausência do enrolamento dessas linhas de campo magnético não produz regiões magnetizadas e, portanto, a energia magnética não pode ser nem criada nem amplificada. Essas estrelas não têm emissões magnéticas não térmicas porque não têm a convecção superficial. Elas têm rotação e têm plasma, mas falta um ingrediente-chave que é a presença da convecção superficial. É simples assim. Obrigado, Gustavo. Outra pergunta. Eu acho que é uma pergunta mais para o pessoal de clima espacial. O Leonel Leonel VHN pergunta quais tipos de radiação do Sol poderiam perturbar os sinais de TV em antenas parabólicas nos meses de março e abril? O que importa muito não são os meses de março e abril. O que importa, na verdade, é onde o Sol está no chamado ciclo magnético. Vou colocar de novo a minha tela cheia. A época do ano em si, o ano, não importa muito, mas durante o período de alta atividade do Sol, não é também a radiação ultravioleta extra que influencia o clima espacial. Na verdade, no caso do Sol, a emissão extra no ultravioleta, como só uma estrela inativa e velha, a emissão extra no ultravioleta é bastante pequena, mas os ventos e os flares e os eventos de ejeção coronal de massa ficam muito mais frequentes e mais intensos. De modo que, dependendo da fase do ciclo solar que você está, o fluxo de partículas pode ser bastante aumentado. Esse fluxo de partículas perturba a órbita de satélites e ele entra através dos polos da Terra e gera as auroras boreais e auroras austrais, ele gera perturbações locais de campo magnético, ele induz campos magnéticos na superfície e, de uma maneira geral, ele causa a disrupção de emissões eletromagnéticas. Esses efeitos dependem da fase do ciclo em que o Sol está. Sol ativo, bastante disrupção. Sol quieto, praticamente nenhuma disrupção. Obrigado, Gustavo. Outra pergunta, do Eduardo Pereira. Ele pergunta sobre a calibração de 2016 que estende a sensibilidade da atividade cromosférica até 6 bilhões de ano. Vale também para estrelas F e K? Boa pergunta, uma pergunta técnica. Vamos ver se eu encontro essa parte da apresentação. Um momento, encontrei. Em princípio, opa, desculpa, gente. Em princípio, essa calibração que nós publicamos em 2016, ela deve ser válida para estrelas não muito diferentes do Sol. Então, se você considera que o Sol tem uma massa solar, eu acredito que ela deve ser válida para estrelas até mais ou menos 0,8 massas solares. Essa estrela de 0,8 massas solares, 80%, é uma estrela K. A calibração deve ser válida ainda, razoavelmente, para essas estrelas. Mas, para as estrelas K mais frias de menor massa, não. Então, eu diria que ela é válida para as estrelas K de 0,8,9 massas solares. Para o outro lado, ela seria válida para as estrelas F de até 10% a 20% mais massa do que o Sol, 1,1, 1,2 massas solares. Fora desses limites, eu não garanto, porque, afinal de contas, é uma regressão multiparamétrica que tem um limite, um domínio de validade. Então, eu diria que ela deve ser confiável entre 0,8 e 1,2 massas solares. Fora disso, eu não garanto. Outra pergunta. Obrigado, Gustavo. Outra pergunta. Eu acho que tem a ver mais com evolução química. Existe muita diferença... Evolução química da galáxia. Existe muita diferença de metalicidade entre estrelas muito pequenas e estrelas muito grandes. Estrelas pouco massivas e muita massivas? Na verdade, a diferença mais importante não está entre as estrelas de muita massa e de pouca massa. A pergunta, no fundo, tem dois aspectos. Vamos lá. Estrelas de muita massa evoluem muito rapidamente. Então, essas estrelas, obviamente, existiram no início da vida da galáxia quando o meio era pobre e metais. Então, existiram estrelas pobres e metais de muita massa, mas a gente não observa mais essas estrelas, porque elas já evoluíram, já explodiram como supernovas e desapareceram. Já as estrelas de baixa massa, elas ainda são observáveis. Então, as estrelas de baixa massa, menores do que o Sol, você observa as estrelas velhas, que são pobres em metal, e observa as estrelas jovens, que são ricas em metais. Então, a diferença de metalicidade das estrelas velhas e das estrelas jovens é de mais do que um fator 10. Na verdade, em certas ocasiões, pode ser até de um fator 100 ou mais. Então, as estrelas muito velhas de baixa massa têm centenas de vezes menos metade do que o Sol. E as estrelas que estão nascendo hoje de baixa massa têm até duas a três vezes a metalicidade do Sol. É um fator considerável, pode chegar a 300 vezes ou mais. Agora, as estrelas de alta massa observadas hoje são todas elas ricas em metais. Por quê? Porque elas sendo de alta massa elas evoluem muito rapidamente. Se você as observa, elas têm que ser jovens. Não há outra explicação. Elas sendo jovens, elas necessariamente já refletiram a evolução química da galáxia e, portanto, são todas elas ricas em metal. Então, as estrelas jovens aqui nessa região tendem a ser ricas em metal e as estrelas velhas aqui nessa região tendem a ser pobres em metal. Isso introduz uma série de problemas bastante sérios na nossa relação idade-metallicidade e foi por isso que a gente fez esse trabalho em 2016. Esse aqui. Perfeito. Excelente aula como uma resposta. Outra pergunta vem da Cláudia Vilega Rodrigues, a coordenadora da nossa pós-graduação aqui. Ela pergunta sobre qual seria a quantidade de massa integrada que o sol pode ter perdido por vento em suas fases iniciais? Excelente pergunta, colega Cláudia. Um grande prazer. A minha Cláudia é minha colega de CTC. Esse problema do vento, essa hipótese da perda de massa do sol jovem está aqui. Ela é uma hipótese que foi aventada em congressos. Se você adota a perda de massa que nesse diagrama está no centro do intervalo de confiança, você obtém aproximadamente um vento mil vezes superior. Se você aceita esse decaimento exponencial e começa com um ponto de partida de mil vezes a perda de massa atual e integra isso no tempo, do sol de idade zero até hoje, isso dá aproximadamente 2 a 3% de massa. Isso não é pouca coisa. Quando você coloca esse fator de massa no modelo de evolução estelar, você verifica que uma estrela de 1.03 massa solar é quase 10% mais luminosa do que o sol. Isso, então, poderia resolver o problema do sol jovem e poderia complicar ainda mais a vida do Vênus primitivo, porque significa que o Vênus primitivo estava, na verdade, na zona habitável de uma estrela um pouco mais massiva. Portanto, ele começou ainda mais prejudicado no sentido de ser submetido a um fluxo maior quando não é seu. Essa hipótese é criticada por muita gente, nem todo mundo aceita esse resultado, mas se você toma esse trabalho ao pé da letra, a implicação seria essa, o sol perdeu de 2 a 3% de sua massa em toda a sua vida. Não é pouca coisa. Perfeito. Outra pergunta vem do Leonel também. O vento solar de nosso sol poderá no futuro ir diminuindo até cessar? Ele necessariamente está diminuindo. Você pode ter certeza disso. Só que essa diminuição, vocês precisam lembrar, essa diminuição segue um comportamento exponencial. De modo que, da mesma maneira que a rotação, a emissão de raio-x e a emissão de vento, ela decai exponencialmente com a idade. Então, o sol já praticamente evoluiu tudo o que ele tinha que evoluir em termos de vento. Ele tinha, quando muito jovem, mais ou menos aqui no diagrama, ele girava muito rápido, tinha um vento muito intenso e rapidamente evoluiu para girar mais devagar e ter um vento menos intenso. A evolução que resta é muito mais lenta. Então, o sol vai lentamente diminuir o seu vento e diminuir a sua rotação até de mais ou menos 28 dias de rotação. Ele vai ter uma rotação de talvez 40 dias daqui a alguns bilhões de anos e o vento vai ser talvez a metade do que é hoje em dia. Então, uma evolução relevante, mas não é dramática. Isso não vai ter praticamente efeito nenhum na evolução da Terra. Toda a evolução pesada do sol aconteceu nas primeiras centenas de milhões de anos, quando nem vida havia no planeta Terra. Ok. Outra pergunta. Ela vem do Rafael Nunes, que tem me ajudado na organização e transmissão dos seminários aqui na Divisão Astrofísica. Ele pergunta se Júpiter poderia ter influenciado a zona habitável. Eu imagino que seja o posicionamento dos planetas na zona habitável. Essa pergunta não tem muito a ver com o que nós estamos colocando aqui, mas essa questão de Júpiter acompanha desde os anos 90 e ela é uma questão bastante controvertida. Basicamente pelo seguinte, Júpiter tem uma massa bastante grande, como todos sabem, e ele está localizado mais externamente do que a Terra. Então, através da ação gravitacional, ele deve influenciar a órbita de cometas que possam ver lá do cinturão de órbita da parte externa do Sistema Solar, ele tende a fazer com que esses cometas quando se aproximam da parte interna do Sistema Solar tenham órbitas que normalmente não cruzam a órbita da Terra. É um efeito estatístico. A tendência normal, dependendo do posicionamento de Júpiter, é de que quando vem um cometa da parte externa do Sistema Planetário, ele tenderia a ter uma órbita que não cruza a órbita da Terra. Então, Júpiter seria um anjo da guarda, fecha aspas, nesse sentido. Por outro lado, é mais bem estabelecido que Júpiter, através também da sua gravitação, ele introduz uma série de ressonâncias de efeitos gravitacionais de ordem mais elevada no cinturão de asteroides. Isso faz com que diversos asteroides que normalmente ficariam quietinhos no cinturão de asteroides entrem em órbitas caóticas e acabem se transformando em tira-a-objetos, ou seja, asteroides que cruzam a órbita da Terra. Então, Júpiter, de certa maneira, pode ser considerado como Shiva, na mitologia indiana. Ele destrói com uma mão e constrói com a outra. Ele pode nos proteger do planeta, mas ele manda asteroides aqui para a órbita terrestre que são potenciais causadores de impactos e extinções em massa. No momento, esse tema continua controvertido e não tem uma solução satisfatória. Júpiter ajuda ou atrapalha? Eu não arriscaria a opinião. Realmente, não podemos dizer ainda. Precisamos estudar mais o tema. Bom, Gustavo, outra pergunta. É feita pelo Bernardo Borges. Ele pergunta se há algum registro geológico que confirmaria as emissões ultravioletas aumentadas na fase inicial do Sol, mesmo que elas tenham sido absorvidas na alta atmosfera, podem ter impactado de alguma maneira na atmosfera terrestre como um todo. Boa pergunta. Por sorte, eu tenho aqui uma outra apresentação que eu vou usar agora. Eu guardei exatamente caso alguém perguntasse isso. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o diagrama que eu quero. Está aqui. O diagrama é respondido dessa maneira. na verdade, evidência de interação atmosférica, não. Mas existe uma evidência que pode ser traçada pelo menos há alguns milhares de anos, que é o carbono-14. Quando o Sol está mais ativo, o vento solar intensificado, ele bloqueia com mais facilidade raios cósmicos. isso faz com que diminua a criação de isótopos de carbono-14 na atmosfera da Terra. E esses isótopos do carbono-14 são incorporados em biomassa. De modo que você pode ter uma espécie de representação da atividade magnética do Sol, não através de ultravioleta, mas através de partículas, em registro paleobiológico. Esse registro mostra aqui a evolução de como teria sido o vento solar e, portanto, a atividade do Sol como um possível modelo explicativo para a chamada pequena era do gelo, associada ao mínimo de Mounder, há alguns séculos atrás. Esse tema é controvertido, não se sabe exatamente o que provocou essa pequena era do gelo, é um tema meio complicado, mas você pode traçar, sim, a evolução dos isótopos de carbono-14 com a atividade solar através de manchas. Então, eu respondo a pergunta, não dá para ter um registro geológico da emissão de ultravioleta do passado distante, mas dá para ter um registro biológico da emissão de partículas do passado próximo. No momento, é o máximo que nós podemos fazer. Obrigado, Gustavo. A próxima pergunta vem do Odílio Aguiar, você conhece, é o cara das ondas gravitacionais no Brasil. O Odílio deve estar feliz da vida com os resultados do LIGO e tudo mais. O efeito estufa não poderia compensar a falta de luminosidade de planetas orbitando estrelas anões vermelhas? Eles não poderiam dessa forma ficarem, poderiam ficar mais afastados dos planetas? Ótima pergunta, Odílio. É possível que isso tenha, sim, algum papel, mas de uma maneira limitada. A questão aqui é a seguinte, é possível que na zona habitável de uma nã vermelha, um planeta com efeito estufa mais intensificado, por exemplo, uma atmosfera densa de CO2, que é exatamente o que eu argumento aqui nesse slide, isso possa aumentar a habitabilidade do planeta. Sim, é possível. Então, desse modo, você poderia, dependendo do modelo, que os modelos mais otimistas argumentam que mesmo planetas com a rotação capturada, se tiverem uma atmosfera adequada, poderiam suportar até 50% mais fluxo do que a Terra suporta hoje em dia do Sol. Então, não é impossível que esses planetas possam sobreviver habitáveis durante algum tempo. Esse problema é relativamente desconectado do problema das emissões energéticas. você poderia, por exemplo, posicionar um planeta aqui na zona externa, na zona externa de habitabilidade e manter esse planeta habitável durante algum tempo. É possível. Mas, para resistir a essa intensa emissão magnética de raio-x e ultravioleta extremo, esse planeta tem que suportar fluxos de até 100 vezes mais na atmosfera. A mesma coisa para partículas. Esse planeta provavelmente tem que ser bastante massivo, tem que ter uma atmosfera bem diferente da terrestre e possuir um campo magnético bastante intenso. É possível que esse planeta possa resistir à agressão durante alguns bilhões de anos. É possível. Mas esse planeta não vai ser muito parecido com a Terra. Um planeta parecido com a Terra muito provavelmente teria se tornado inabitável. Primeiro teria se tornado igual a Vênus e depois perderia todos os oceanos e toda a atmosfera. Isso é o que os modelos sugerem. Esses modelos em breve vão poder ser testados na prática. Permaneçam sintonizados nesse canal. Perfeito, Gustavo. A pergunta seguinte vem do Leonel mais uma vez. Ele ficou bastante interessado no seu seminário. Sendo as estrelas pequenas, estrelas tipo M, portadoras de mais exoplanetas, ele pergunta, será que em algumas delas pelo menos haja vida? Ou seja, em planetas em torno dessas estrelas M haja vida? É uma especulação. Com certeza. A questão é a seguinte, essas estrelas elas implicam em uma série de dificuldades na evolução de planetas parecidos com a Terra. Mas em nenhum momento eu afirmei que um planeta não é capaz de sobreviver a esses efeitos e permanecer habitável. Nós temos que levar em conta também que para cada estrela de tipo solar eu tenho mais ou menos 100 anãs vermelhos. então mesmo que elas sejam 100 vezes mais danosas e problemáticas para a vida do que o Sol elas existem 100 vezes mais abundantemente. Então eu acho perfeitamente possível que possa haver planetas habitáveis que tenham desenvolvido vida e que tenham sobrevivido a todas essas fases de emissão intensa das suas estrelas. Eu acho perfeitamente possível. Eu acho que a modelagem hoje isso é o estado do conhecimento hoje tudo isso pode mudar mas no nível do nosso conhecimento atual é mais provável ter um planeta habitável mais ou menos semelhante a Terra ao redor de uma estrela mais parecida com o Sol do que uma anã vermelha. É mais provável. Não quer dizer que é apenas possível em estrelas de tipo solar. Não. Parece ser mais provável em estrelas parecidas com o Sol. É o máximo que eu vou afirmar com o conhecimento de hoje. Talvez a última pergunta venha da Aíses Aíses de Oliveira Aíses Oliveira aqui do nosso curso de pós-graduação Mesmo com medidas observacionais precisas raios de estrelas tipo M podem ser sutilmente maiores do que o previsto com modelos teóricos Isso também influenciaria na estimativa da zona habitável? Excelente pergunta da Aíses Parece que ela é uma especialista em anãs vermelhas A Aíses tem razão Nós compreendemos as anãs vermelhas de uma maneira muito mais incompleta do que nós entendemos as estrelas parecidas com o Sol Eu acompanho a física das estrelas parecidas com o Sol há quase 40 anos Eu vi progresso extraordinário Hoje em dia nós compreendemos muito bem Os modelos são muito bem sucedidos em explicar as estrelas parecidas com o Sol Isso não era verdade no passado O que a Aíses se refere é que hoje em dia mesmo quando nós temos observações e modelos os mais detalhados para explicar as estrelas existem uma série de problemas a respeito de raio composição química inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com isso O problema Aíses que um dos parâmetros que é bem determinado para essas estrelas é a luminosidade A metalicidade a composição química e o raio não influenciam muito na zona habitável A luminosidade e a evolução magnética influenciam muito mais de modo que o nosso conhecimento de luminosidade dessas estrelas é o suficiente para a gente poder afirmar que esse cenário que eu pintei que eu descrevi a respeito da evolução de emissões magnéticas deve estar muito próximo da realidade Os problemas da nossa compreensão dessas estrelas o que diz respeito a raio e composição química não deve afetar muito a nossa análise da zona habitável isso não deve ser um problema Perfeito, Gustavo Eu tenho apenas uma única pergunta para fechar com a inquisição que você está sofrendo agora Você falou que a massa do sol pode ter sido um pouco maior em alguns por cento no passado que pode ter influenciado então na produção de um campo magnético de dipolo Como é que poderia ser a influência da modificação da metalicidade na zona convectiva do sol para o campo magnético do sol devido ao assentamento magnético assentamento gravitacional dos elementos pesados que pode alterar mais ou menos a metalicidade em torno de algumas dezenas de milidex Essa é uma pergunta interessante vou colocar de novo aqui no meu diagrama do vento A sua pergunta diz respeito ao seguinte Se o sol foi mais massivo no passado ele teve um vento comparável e portanto perdeu massa e nós temos o sol que a gente observa hoje Essa é uma questão interessante Por outro lado a emissão de partículas e de ultravioleta embora um pouquinho maior do que a do sol hoje em dia não era muito diferente Então a gente não espera que a evolução dessas emissões energéticas porque o sol era um pouquinho mais massivo tenha sido muito diferente provavelmente não foi A sua pergunta sobre o chamado assentamento gravitacional é interessante porque se de fato o sol mostrou um pouco de difusão a composição química que a gente observa hoje na atmosfera foi diferente da do passado então o sol no passado era um pouquinho mais rico em metais na superfície porque não houve tempo para esses átomos dos metais assentarem na atmosfera se de fato isso é verdade a diferença provavelmente foi pequena mas vamos admitir que houve uma diferença isso significa que o sol era um pouquinho mais convectivo no passado porque uma maior composição química em termos de metais aumenta a eficiência do dínamo então nesse sentido se é verdade que a composição química era um pouquinho mais rica em metais no passado pouquinho bastante pouquinho o sol no passado era um pouco mais ativo tinha um pouco mais de emissões e um pouco mais de emissão de partículas então na mais verdade essa possível explicação do paradoxo do sol jovem fraco e complicou ainda mais a vida dos planetas Vênus e Marte Vênus foi submetido a ainda mais agressão ultravioleta e Marte ainda mais agressão por partículas não deve ter sido muito diferente do que aconteceu mas teria talvez contribuído para uma mais eficiente remoção de voláteis como a atmosfera e oceano mas provavelmente André é um efeito bastante pequeno porque a difusão é realmente um efeito pequeno Obrigado Gustavo então eu agradeço mais uma vez você pelo seminário e por ter aceito o nosso convite para nos dar essa oportunidade de um seminário sobre habitabilidade planetária um excelente seminário por sinal e também agradeço mais uma vez ao estudante Marcos Faria pelo Astro News agradeço também em nome da divisão de astrofísica a presença de todos vocês no YouTube acompanhando o seminário de hoje na próxima terça-feira na terça-feira da próxima semana o seminário será apresentado pela pesquisadora da divisão de astrofísica Cláudia Vilega Rodrigues também coordenadora da nossa pós-graduação que falará sobre uma branca com spin bastante rápido em um sistema binário compacto não percam inscreva-se no canal do INPE no YouTube e ative o sininho para ficar sabendo dos seminários da astrofísica do INPE boa tarde e até o próximo seminário Gustavo aquele abraço muito obrigado gente um grande abraço em todos